Abertura 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 São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente Boa noite, você que se liga nas emoções da Carcará TV O canal oficial do Independente Esporte Clube do Amapá Passa a acompanhar a partir de agora, a partida decisiva O primeiro jogo da final do Campeonato Amapáense de Futebol O Independente enfrenta o trem do Esportivo Clube Numa partida considerada fundamental para as pretensões do Carcará da Vila Maia Você vai acompanhar todas as emoções aqui na Carcará TV O canal oficial do Independente Esporte Clube Desde já você, internauta, Alicadinho, em qualquer parte do mundo Que acompanha as emoções da Carcará TV Você pode se inscrever no canal Pode também dar o like, ative o sininho de notificação E contribua com as ações do Independente Esporte Clube O clube de maior torcida do Amapá Daqui a pouquinho a gente vai passar mais os detalhes E as expectativas, o torcedor já começa a chegar Já há bastante torcedores aqui nas dependências do Estádio Olímpico Milton de Souza Correia, Ozeirão Na capital do Amapá e Macapá E para quem sabe o Independente que vem lá do município de Santana A cerca de 17 quilômetros da capital Vai poder acompanhar as emoções aqui na Carcará TV E você, ligadinho aqui no canal oficial do Independente Esporte Clube Lembrando que esse aqui é o canal oficial do Independente Esporte Clube Que tem como presidente Rodrigo Torque e vice Ricardo Campos Aí a gente acompanha as imagens dos torcedores Apoiadores do projeto Passaporte para a Vitória Que estão presentes no estádio E que vão acompanhar toda essa transmissão Torcedor já chegando Você acompanha as imagens aí do estádio Arquibancada aqui, arquibancada do estádio Ozeirão, torcedor marcando presença Charanga e companhia Aí as imagens abertas do gramado do estádio Olímpico Milton de Souza Correia, Ozeirão E você vai acompanhar aí todas as informações E os detalhes Daqui a pouquinho a gente já vai começar com um dos apoiadores Desse projeto Que é o projeto Passaporte para a Vitória Que é um dos apoiadores dessa diretoria do Independente Esporte Clube Já está aqui do meu lado O Abraão Costa Um dos apoiadores Também diretor do Carcará da Vila Maia Garotada do Passaporte para a Vitória Marcando presença hoje Uma bonita festa, uma reservada, né Abraão? Boa noite É de onde? A gente que foi jogador sabe que é de dentro O nervosismo está mais aqui Lá dentro a gente consegue enfriar Mas queria agradecer a todos que estão participando Que estão ligados aí na TV Carcará Um abraço para todos aqueles que estão Pais de jogadores, mães de jogadores Famílias que estão ligadas nessa transmissão Um grande abato Pessoas lá estão me mandando aqui mensagens aí Lá de Minas Gerais Eu fui lá visitar agora esses dias Teve lá com o Dalio O pessoal está mandando um alô aí Dando força para a gente aí E se Deus quiser vamos sair com essa vitória Beleza Abraão Daqui a pouquinho se quiser pode voltar O canal está aberto aqui para a gente acompanhar Todas as informações da Carcará TV O canal oficial do Independente Esporte Clube O estádio ainda tem torcedores chegando Muita gente já comprou o ingresso Os ingressos na verdade esgotaram cedo Mas a gente vai ter também a participação lá embaixo A beira do gramado Do nosso repórter O cara que tem acompanhado durante toda a transmissão Todo o campeonato amapaense Que é o Elson Samer Boa noite Elson Oi Joane, boa noite para você Boa noite a todos os telespectadores da Carcará TV Realmente chegamos para essa grande decisão Expectativa de um grande jogo para essa noite De quinta-feira aqui no estádio Olímpico Zerão, Independente e Trem fazendo o primeiro jogo Da decisão do campeonato amapaense 2022 Para o jogo de hoje o técnico João Paulo Babalu já adiantou Quatro mudanças em relação ao time que se classificou Jogando diante do Santos aqui mesmo no estádio Olímpico Zerão O goleiro Lucas Diniz é um dos principais desfalques Já que foi expulso na semifinal E daqui a pouco eu falo as outras três substituições Enquanto isso Joane Nesse momento o Independente vem a campo E é claro sendo recepcionado pela sua torcida E também pelos garotos do projeto Passaporte para a vitória Aí as imagens do time do Independente Já entrando em campo aí Cabeçado com o Gulli Que é o capitão Tasso Jogadores que tem a chance e a oportunidade De fazer história para o Carcará Aí Rafael Santana Igor, Rui Gabriel Aí o doutor que é o Lucas Mácio E aí o André Coera Preparador físico do Carcará E os torcedores mirins aí Marcando a presença Acompanhando todos os detalhes aí Dessa partida cercada de expectativas Torcedor mirim comparecendo também ao estádio Para incentivar o Carcará Bonita festa Marcando presença o torcedor E a gente ia fazer um intervalo Não vamos não A gente vai seguir direto já Porque Já vai começar dentro de alguns minutos Começa a partida aqui A primeira partida A primeira decisão Do campeonato amapaense de futebol Independente de trem desportivo clube As duas equipes de melhor campanha Nesse campeonato Que chegam aí Com favoritismo O Carcará logicamente com Muita força de vontade Empurrado Pelo seu torcedor Muita gente Marcando presença aqui no estádio olímpico Milton de Souza Correia Ozerão Bandinha já marcando a presença A festa está formada A festa está formada E aí Já aí o trio de arbitragem Que vai Comandar A partida O paraense Árbitro central Delson Freitas Auxiliar número um Bárbara Loyola Auxiliar número dois Elson Neves Quarto árbitro Robson Silva E a quinta árbitra Daniele Bulhosa Ambos os dois últimos Ambos Do Amapá Vamos para a execução Do hino nacional Auxiliar número dois 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 Rundineres, 6 para Márcio, 7 Gulli, o capitão da equipe 8 para Igo Calzuene 10 para Pedro Talisca e 9, Joilson Lucaco 11, Vandinho é o ataque do Carcará, do time comandado pelo técnico João Paulo Babalu dentro de mais alguns minutinhos, inicia a partida aqui no estádio Zerão torcedor continua chegando ainda aqui nas dependências do estádio olímpico Zerão Joini, pois não só um destaque rapidamente aqui parabenizar todos os instrutores aqui, todos os professores do projeto Passaporte para Vitória pela organização aqui, a forma como conduzem aqui, a forma como colocam todos os alunos, atletas que fazem parte desse projeto respeitando acima de tudo todos os protocolos que foi colocado aqui pela Federação Mapaense de Futebol agora os alunos deixando aqui a pista de atletismo do estádio olímpico Zerão já deixando aqui a beira do gramado também e claro, vão acompanhar o jogo, a partida nas dependências aqui das arquibancadas do estádio olímpico Zerão parabéns aí a todos os instrutores do projeto Passaporte para a Vitória Joini como a gente já mencionou o projeto Passaporte para a Vitória é parceiro do Independente nessa nova roupagem dessa diretoria comandada pelo Rodrigo Torque e certamente que tem ajudado bastante principalmente no fomento das categorias de base do clube e daqui a pouquinho os jogadores aí do Independente do Carcará já se perfilam ali para a foto oficial marcando presença aí para a tenda foto oficial do Carcará esse jogo considerado importante fundamental para as pretensões do Verdão da Vila Maia do Carcará está há 21 anos sem títulos busca esse título hoje e aí dessa vez Carcará tem certeza viu torcedor espalhado em toda parte do Brasil toda parte do mundo aí jogadores perfilados na foto oficial lá o fundo presença lotada do Carcará torcedor do Carcará atendeu o chamado e veio para a partida esse time que vem treinando há cerca de 3 meses sob comando do técnico João Paulo Babalu e que agora chega a partida decisiva João Henrique só mais uma mais uma informação hoje não é independente e trem fazem hoje uma decisão inédita pelo título Carcará que volta a a figurar aí uma final após 19 anos de espera e como você bem vem dizendo aí graças ao trabalho de toda a diretoria né da comissão técnica jogadores e toda a reformulação que está sendo feita aí no Carcará depois de 19 anos volta a disputar uma grande final e querendo quebrar um jejum de 21 anos sem conquistar o título e hoje jogando diante do trem do Esportivo Clube que é o atual campeão a Mapaense tá certo são informações importantes e precisas tenho certeza que vai acabar esse jejum aí do Carcará vai realmente agora buscar esse título começa é buscar realmente o título para essa temporada e se você nos permitiu antes do jogo pois não a gente claro estudou para passar todas as informações aos nossos telespectadores fica à vontade campanha e destaque do Independente você sabe a campanha do Independente na primeira fase na fase classificatória Johnny pior que eu não sei mas pode falar sete jogos e aí cinco vitórias um empate e apenas uma derrota para o Ipiranga Clube 17 gols marcados apenas seis gols sofridos e o detalhe é o seguinte a zaga menos vazada da competição é a do Independente tá certo aí a zaga que hoje é comandada tem o retorno do Fabrício camisa número 3 do Independente logicamente ele ao lado do Rui Gabriel zagueiro que conquistou essa vaga no decorrer da competição e hoje a novidade viu a novidade fica por conta que hoje nós vamos ter a participação feminina na transmissão ó que maravilha é tá por aqui já a Glenda vai dar o primeiro comentário dessa partida vai ser a comentarista inédito inédito no streaming amapaense viu uma mulher participando dos comentários boa noite Glenda boa noite boa noite boa noite boa noite você está lá embaixo com a gente acompanhando é um prazer enorme estar aqui na TV Carcará juntamente com o Independente vendo essa torcida maravilhosa que vem em peso hoje graças a Deus vamos aí vamos com tudo tá certo ela vai estar comentando durante toda a transmissão aqui pela Carcará TV ela que passa a integrar a equipe da Carcará TV será uma novidade Nelson é importante a presença feminina né cara com certeza fortalecendo ainda mais a nossa categoria seja bem vinda boa sorte para todos nós boa transmissão e vai começar a partida Joane aí já bola centrar ali no centro do gramado Delson Freitas árbitro paraense hoje no primeiro jogo da decisão é árbitro paraense Delson Freitas ex-FIFA né ex-FIFA ele já esteve aqui apitando outras finais de competição do estadual também ele terá como auxiliar também a Bárbara Loyola e Elson Neves são o trio de arbitragem de todo o paraense todo o paraense exatamente a Bárbara Loyola ela é FIFA né consegue tem um know-how aí muito bom bola no centro um minuto de silêncio pela vítima da Covid bola rolando no estádio Olímpico o minuto de Souza Correia já domina o Vandinho já aciona o Joilson Lucaco já chega por ali já começa pressionando o Independiente já faz o Joilson Lucaco ali faz o primeiro do Lib roda a bola aciona o Talisca já aí toca a bola com o Rafael Santana arremesso lateral para o trem do Esportivo Clube jogo promete fortes emoções nesse momento não tem a gente vai esperar a estimativa de quantos torcedores ao final do jogo estiveram presentes nas dependências do estádio Olímpico do jogo passar o público geral e a renda para essa grande decisão o primeiro jogo da final do Amapazão que bacana que bom que entraram nesse consentimento aí arremesso lateral já para o trem do Esportivo Clube lá pelo lado direito já tem cruzamento na área já chegava por ali tentava de qualquer jeito pegou a bola na costa ali já pressiona o trem chegava ali pelo lado direito o Tássio pede calma para o time nesse momento pegava já o trem Desportivo Clube levando pressão nesse momento vai por ali Tarkará chegando pressiona pressiona o Joilson Lukaku ali na área do goleiro Dida dois minutos de jogo o trem faz a triangulação de bola ali ali na defesa já chegava pressionando o Lukaku ali independente mantém suas linhas de pressão no ataque ali campo de defesa do trem ganha a primeira jogada ali já chegava ali a locomotiva o Delson em cima do lance marcou a falta vem o trem agora pelo lado esquerdo aqui melhor para o Rafael Santana fez o toque ali com o Lukaku mais o toque de bola ali aciona o Talisca novamente chegava com falta ali o camisa número oito Dudu em cima do Talisca o árbitro em cima do lance já parou tem torcedor ainda chegando no estádio olímpico zerão movimentação foi grande esses dias aí que antecedem essa partida torcedor realmente entendeu abraçou a ideia esgotou o ingresso rapidamente lá vem o Independiente lá vai o Vandinho já roubou a bola ali já fez o cruzamento na área já tentava ali o Lukaku estava longe não conseguiu chegar a tempo estão roubando essa bola ali importante essa pressão né Glenda lá no campo de ataque com o Lukaku e o Vandinho pressionando a saída de bola do trem é isso sim é importante isso aí vamos ver que os meninos estão bem focados direcionando chutando indo para frente isso é muito importante tu falava da torcida a gente está resgatando uma torcida antiga isso é muito bom está muito bonito de ver aqui de cima também e é isso aí vamos lá está certo torcida aqui realmente como a gente já mencionou abraçou a ideia está empurrando o time já vem o trem aqui pelo lado esquerdo com o Alexandre Pinho tenta chegar lá no campo de ataque já rouba por ali o Lucas Rondinelli balão marabá aciona aciona o Neto ali aí o Tasso já acionou ali com a linha chegava tentava de esquerda bola acabou saindo pela linha de fundo tiro de meta para o Independente o Tasso já repôs a bola aciona o Tasso novamente chutou ali para frente arremesso lateral para o Carcará cinco minutos de jogo ô Glenda cinco minutos de partida o que a gente já consegue avaliar aí já dá para avaliar alguma coisa desse time já do Carcará pressionando no ataque com certeza a gente consegue ver os meninos atacando e para frente como eu disse antes colocando a bola em jogo direcionando e é isso que importa olha o ataque aí Independente já com o Márcio vai choverar o cruzamento pegou forte demais acho que me interessa mas o Márcio não costuma errar muito esse tipo de cruzamento viu o Márcio não costuma mesmo o Márcio é um bom jogador joga de cabeça levantada é frio eu digo que ele é um cara frio sabe jogar bola tá certo tá vendo o Independente novamente já roubou a bola ali novamente com o Márcio agora Igor Calçueni faz a virada de bola tocou o Rafael Santana o Baiano tocou para o Joilson Lukaku vai chegar acabou arrancando um escanteio ali na jogada é que começou lá pela esquerda com o Igor Calçueni arrancou tiro de escanteio para o Independente já chega por ali o Márcio fazer a cobrança do Carcará e a torcida empurrando Johnny pois não é o som você destacou agora há pouco o Márcio ele que ganhou a vaga do Emanuel hoje o técnico João Paulo Babalu optou pelo Márcio e deixou o Emanuel que vinha sendo titular no banco lá vai o Márcio na cobrança de escanteio Carcará pressiona vai chegando chegando de tentar mas já de qualquer maneira vai melhor ali para o Talisca vai jogar na área novamente chegava melhor para o goleiro o Dita que fez a defesa com tranquilidade e já ficou com a bola mas chegava por ali novamente o Igor Calçueni roubou do Aleilson já vai novamente aqui o Vandinho pelo lado direito já roubou a bola arremesso lateral para o trem do Esportivo Clube já tentava o Vandinho aí essa disputa vai ser boa pelo lado direito do ataque do Independiente Vandinho e Alexandre Pinho sete minutos jogados outro destaque o técnico João Paulo Babaluc que hoje optou pela volta do trio bem ofensivo Vandinho Lukaku e Talisca optou por começar hoje essa formação que ele vinha acreditando nos primeiros jogos do Independiente e hoje traz para esse primeiro jogo da grande decisão é importante colocar que o Independiente decorrer de todo o Amapazão sofreu bastante com lesões de seus atletas e tempo de recuperação tudo isso foi complicado arremesso lateral para o Independiente e lá vai o Rafael Santana acionou novamente o Lukaku ali já tentava ali chegava com falta o Lukaku e aí a auxiliar daqui desse lado a Bárbara Loyola acabou marcando falta do Lukaku oito minutos de jogo vem chegando lá pelo lado direito do seu campo defensivo chega na intermediária lançamento já em profundidade impedindo ali o Dudu chegava ali o Gulli e roubava chegando o Lukaku por ali na dividida Tássio acabou ficando com a bola balão Marabá faz a ligação lá pelo lado direito para o Levy não conseguiu o domínio de bola mais rápido a bola correu quase nove minutos de jogo o Independiente chega aí seu campo de defesa Rui Gabriel prefere a ligação direta lá para o Vandini já faz o domínio de bola fez a triangulação com o Talisca aciona o Igor Calçueni por ali pediu o Márcio o Márcio foi já tentava a ligação mais rápida ali para o Talisca a bola ao defensor do trem acabou tirando em arremesso lateral já tirado pelo Pedro Talisca começa tudo de novo ali bola não deu certo a tabelinha do Igor Calçueni com o Talisca a bola acabou saindo em lateral para a locomotiva Carcara TV o Independiente muito mais perto de você Amazon Bid NBET 91 Sinhar Prefeitura de Santana Torque Casa e Construção DKT Informática Grupo Madri Tereza e Unagem Mineração e Metalurgia SA tenta a tabelinha por ali o Talisca já roubou lá pelo lado esquerdo já aciona o Igor o Vandinho não estendeu a jogada tenta ali o Neto com o Márcio na dividida melhor para o Márcio faz a ligação já a locomotiva por ali melhor para o Tácio fez a defesa ali fez a proteção o Rui Gabriel é o Fabrício na defesa do Independiente atento o Tácio por ali melhor jogou na fogueira ali o gramado irregular acabou dificultando a bola para o Tácio 10 minutos jogados Glenda avaliação desses 10 minutos iniciais Joane os meninos estão chegando bem o que falta para a gente é um pouco mais de calma para finalizar a gente tem chegado no ataque com precisão o que falta mesmo é só essa finalização e correr para o abraço e aí comentários avalizados de Glenda estreando aqui na nossa na Carcará TV já tentava ali a tabelinha ali do Rafael Santana melhor para a defesa tirava ali o Dudu tentava invadir sozinho chegou ali com a carga vamos ver quem era que estava por ali era o Lukaku esperou o contato e aí o jogador do trem acabou caindo 11 minutos jogados ô Elson além da ausência do Lucas no banco de reservas parece que a gente está faltando um jogador aí na comissão técnica não é isso? exatamente o Beba acabou sendo expulso no último jogo também está suspenso o massagista aqui do Independiente o 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 esse lance, viu? Mais jogada com o Neto. Chegava ali o Lucas Rondinelli e interceptou. No retorno, o Rafael Santana Baiano acabou tirando aí arremesso lateral. Já cobrado. Jogo parado nesse momento. Elson, tem gente? Para você ter uma ideia, no último jogo da semifinal aqui entre Independente e Santos, quando o Independente se classificou para essa decisão, o Junior Fazendinha, que é o preparador físico, o massagista o Elson Peba Melchara, também foi expulso e o auxiliar técnico Fábio Carvalho. Todos suspensos e só vão poder voltar na próxima segunda-feira para a grande decisão para o último jogo da decisão do Amapaense. Portanto, hoje comissão bem reduzida aqui do Independente. É, desde já a gente mandou um abraço aí para o Junior Fazendinha. Todos suspensos. É, acompanhando a transmissão, Fábio Carvalho, auxiliar técnico, também o nosso amigo Peba cumprindo suspensão automática. Acontece que na jogada ali que prosseguiu, o Jô Wilson Lukaku acabou sentindo. Ele acabou sendo atingido ali pelo jogador do trem. É, e o detalhe é que não restam mais assentos disponíveis no Hemisfério Sul, onde está a torcida do Independente. Lotação máxima, Carcará lotou para o Estádio Olímpico o Zerão. Lá na Paraíba tem gente acompanhando o nosso amigo Michel. vai jogar por ali, já tentava. Bola vai passar, o Jô Wilson Lukaku vai chegar. Tentava ali, foi levando o Alexandre Pinho. Pedro Lukaku fez o domínio. Melhor aí para o Tácio Camisa Número 10 que roubou a bola. Como eu ia dizendo, tem gente lá na Paraíba, o nosso amigo Michel acompanhando a transmissão da Carcará TV. Joini, você falou agora há pouco sobre a questão aí da ocupação dos lugares aqui no Estádio Olímpico o Zerão e a gente deve exaltar durante a nossa transmissão essa boa convivência em relação às duas diretoria, tanto do Independente quanto do Treino Esportivo Clube. Foram super cordiais durante toda essa semana aí, principalmente sobre essa questão da discussão em relação aos ingressos. Claro, a gente sempre fala isso porque a gente deve realmente exaltar. As imagens falam por si a torcida do Independente em todos os jogos e hoje não é diferente. é sim em sua maioria bem maior aqui no Estádio Olímpico o Zerão, mas o respeito e o tratamento das duas diretorias foram fundamentais para que tivesse um acordo de paz e tranquilidade dias antes dessa partida. as duas torcidas na verdade e as diretorias também entraram num consenso e fizeram realmente o pacto pelas torcidas da paz. Foi esse o tema, viu? Torcidas da paz onde não há violência, aquele clima em anos anteriores que havia aí com certa equipe do Carcará onde havia muita briga entre uma determinada equipe aqui nas finais do Amapazão. Isso acabou, viu? A campanha das duas torcidas aí, as torcidas da paz. Muito bonito! Essa ideia deve ser levada em consideração, não é isso? Ô Glenda, torcidas da paz sem violência só incentivando as equipes, é isso? Com certeza, o futebol precisa disso, torcida harmoniosa em ambas as partes, todo mundo torcendo e gritando pelo seu time e comemorando em paz, que é muito importante, sem violência, importante ressaltar também sem racismo que a gente vem fazendo essa campanha aí no futebol, infelizmente continua tendo e é muito importante essa campanha que está sendo feita agora. Independente já desenvolve nas suas plataformas e redes sociais campanha de não a homofobia, contra o racismo, todos esses tipos de campanha são desenvolvidas aí pelo Independente no decorrer do ano, né? Muito bom! Excelente iniciativa da diretoria comandada aí pelo Rodrigo Torque, presidente do Independente. Elson, sabe me dizer se ainda tem torcedor chegando? Tem sim, tem torcedor chegando agora em pequeno número, né? Bem pouca movimentação, mas ainda tem torcedor chegando sim aqui no Estádio Olímpico zero. Massa! 17 minutos jogados, o trem faz a triangulação de bola lá pelo meio do campo, faz o domínio neto, tentava um chute mais forte ali no domínio de bola, aí já chegava o Taço, faz o domínio com tranquilidade. e aciona ali o Rui Gabriel, setor defensivo do Carcará, toca para o Talisca, faz a proteção, faz o retorno com o Márcio, toca com o Guller novamente. Rui Gabriel, aciona o Talisca novamente, faz a triangulação, já vai o Márcio, já toca ali com o Guller, acionou o Vandinho lá pelo setor esquerdo, vai avançar com velocidade, vai tentar, chegava de qualquer maneira, o goleiro vazou, olha o destaque, chegava com muita velocidade, o chute perigoso ali do Vandinho, levou o perigo, independente, pressiona, vai o Guller, faz o domínio de bola, acabou escorregando ali o Lukaku, enquanto tentava organizar a jogada. Já vai por ali o Márcio, Neto agora, faz o domínio de bola, vai tentar a articulação, já chegava por ali o Rui Gabriel, aciona o Lucas Rondinelli, o Márcio, tentou a jogada ali, se complicou o Márcio, aciona o Neto, camisa número 11 do trem, se recompõe já a defesa do Independiente, dezoito minutos jogados, e o Independiente avança com a sua linha de marcação, chega o Rafael Santano Baiano com muita força na jogada quando tentava o domínio o Alexandre Pinho. O Johnny? Pois não, Glendal? A gente consegue ver daqui uma aglomeração ali na entrada, lá do esquerdo, do hemisfério norte aqui, ou é torcedor chegando agora querendo ingresso, ou eles estão querendo entrar com o ingresso na mão e está uma aglomeração ali. É. O pessoal chegando. Segundo a organização da federação, não tem mais ingresso, viu? É, exatamente, não tem mais ingresso. Por exemplo, lá em Santana, a cota de ingressos no município de Santana esgotaram rapidamente, viu? Vem novamente o lance do Vandinho, ele tentava lá pela esquerda, ele pensava, quando pensava, ele queria cruzar, mas ele chutou e o Dida sobrou se o Lukaku estivesse melhor posicionado um pouquinho ali e já aproveitava a chance. Acompanhando no replay aí a jogada. Agora, 20 minutos jogado, escanteio para o trem. Balão Morabá na cobrança. 20 minutos jogado. Sobrança perigosa, chega ali, por ali o Rui Gabriel. A bola sobra novamente para a locomotiva, escanteio, ganha novamente o escanteio ali o Balão Morabá. Muita atenção nesse tipo de jogada no escanteio, né? O trem costuma fazer muitas jogadas. Já vai novamente o escanteio, chega aqui, já tentava, já chegava, fez a defesa, sobrou para o Dudu. Deu vacilo a defesa agora aí em, Nelson! Pois é, Joine, cochilou ali a defesa do independente, a sorte que o atacante ali e o Dudu do trem não pegou legal e aí o goleiro, o Tassioli fez a defesa na tranquilidade. Agora o mais forte a chegada do jogador do trem. É, está acompanhando a jogada novamente aí. Era o Vandini, na verdade o Lukaku, que tem sofrido uma barbaridade aí. Ficou caído. tentava o domínio ali e o zagueirão da equipe do trem fez a falta. Jogo parado nesse momento. 21 minutos jogados. Já acionou ali o massagista da equipe do independente. Ele é acionado lá para prestar os primeiros atendimentos. O massagista que hoje é o Cauê Alvarenga. Exatamente, só confirmando. Hoje o massagista é Cauê Alvarenga. Massa, está certo. Cauê que é um excelente profissional e a torcida canta. Hoje a comissão técnica do independente tem o auxiliar técnico é o Caio Oliveira. Está ali à beira do gramado conversando com o João Paulo Babalu, técnico. Tem um treinador de goleiros aqui que é o Carlos Muralha toda hora sempre olhando ali o seu goleirão. preparador físico é o André. O médico é o doutor Cleiton Almeida. E o Cauê Alvarenga é o massagista além da fisioterapeuta doutora Yasmin Almeida. Em toda a ficha da comissão técnica do Carcará para jogar essa jogada já aí não pode ter vacilo por aí. Já chegava ali o Neto que é muito rápido muito ágil tira de qualquer maneira já dali o Fabrício. Jogada rápida do trem já acionava por ali o Neto que é rápido e essa ligação direta já para o Aleilson. Já vem o trem novamente. Faz o corte por ali. Faz o corte novamente. Tentava já por ali o Aleilson a jogada rápida lá pelo setor direito do ataque da locomotiva levou perigo. Ô Glenda! É preciso redobrar atenção nesses contra-ataques do trem não é isso? Com certeza a gente não pode dar essas bobeadas aí na grande área não. Tem que estar seguro nessa defesa aí não pode jamais dar essa cortilada aí. Aí o Tássio faz a ligação direta já tentava aí a bola sobrou acionou o Lukaku acionou o Lukaku agora fez o domínio de bola tentou segurou vai tentar levar e foi Fominio o Lukaku melhor para a defesa do trem ele continua por lá pressionando aí chegou não chegou quem deu a falta foi o árbitro da partida não foi o auxiliar jogada que poderia resultar uma jogada perigosa não é isso Elson? Exatamente poderia tocar estava chegando o Vandini bem próximo dele ali demorou demais para tocar tinha próximo um pouquinho mais atrás na verdade tinha um pouquinho mais atrás ali o seu companheiro ali que era o Talisca mas ele preferiu fazer a jogada individual e cometeu a falta o árbitro foi lá e marcou o jogo continua 0x0 o Joane e hoje nós estamos vendo aqui nesse momento claro equilíbrio 0x0 assim como foi também na primeira fase equilíbrio das duas equipes na primeira fase da competição tivemos trem independente empatando aqui mesmo no estádio Olímpico do Zerão 2x2 tá certo 2x2 esse resultado aí deixou o independente na segunda posição na primeira fase do Amapazão 24 minutos jogados e só para fazer o registro aqui John a vontade os dois gols do independente foram marcados pelo Rui Gabriel e pelo Gênesis o Gênesis que não faz mais parte do elenco do independente foi negociado com o futebol foi para um time da primeira divisão lá do futebol Boliviano 24 minutos agora 25 minutos jogados falta para o trem falta perigosa vai chegar por ali melhor para o Tasso que chega com tranquilidade e faz a defesa já que vai acionar novamente já fez o toque aqui com o Baiano o Baiano faz a virada completamente lá pelo lado esquerdo com o Márcio o Márcio já pede para o Igor Calçueni faz a triangulação com o Gule faz a ligação direto nesse momento agora tentava ali a ligação o Gule que era na tentativa do Vandinho uma jogada que o independente costuma fazer com frequência lá vai o Vandinho já tentava por ali pressionado acabou garantindo a bola para o Carcará e agora arremesso lateral para o Independente lembrando que daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma promoção promoção do grupo Sinha que é um dos apoiadores do Independente e aí o Vandinho está impedido tentava ali roubou a bola conseguiu roubar aos 26 minutos de jogo mas estava em posição irregular lá o Vandinho o trem já faz o domínio ali na saída de bola com o Tássio aciona o Gilmar começa tudo de novo lá com o Dida novamente Tássio toca bastante a bola a locomotiva ali no setor defensivo já tentava por ali a bola acabou saindo arremesso lateral para o Independente Márcio já aciona por ali o Rui Gabriel já faz o domínio por ali o Igor Calçueni tocou agora com o Tássio pode espintar uma jogada diferenciada por aí vai o Igor Calçueni inverte toda a jogada agora com Rafael Santana tentar já ali o Gulli toca já a bola aqui com o Talisca já tentava o domínio o Santana o Rafael não conseguiu melhor para a defesa do trem chega por ali já a locomotiva inverte toda a jogada já por aqui o Balão Marabá chega já ali com muita força o Rafael Rafael Santana popularmente conhecido como Baiana 27 minutos jogados o Tássio já faz a triangulação com a Leilson tira já dali o Fabrício já vai deixando o Rui Gabriel ali não conseguiu tirar o Hapto já marcava ali na dividida de bola a bola acabou batendo na mão do jogador do trem 28 minutos jogados você que está no Instagram viu aqui você está acompanhando no Youtube mas você que está no Instagram daqui a pouco ele vai acompanhar uma promoção de um dos nossos patrocinadores inclusive ganhando itens desse nosso patrocinador viu aí o Lukaku novamente camisa número 9 faz a toque com o Igor Calçuini aciona já o Fabrício tentava a jogada ali pelo lado direito o Fabrício acabou não dando certo Alexandre Pinho faz a cobrança do arremesso lateral nesse momento 29 minutos jogados 0 a 0 independente de trem já rouba a bola por ali o Doutor já tocava por ali mas ela já ia levantar a bandeira tá aí já tentava novamente saída direta aí o Lukaku já vem o Lukaku ali pelo lado esquerdo vai fazer a jogada aciona lá o Márcio olha o cruzamento perigoso na trave na trave o cruzamento do Márcio o Lukaku Rondinelli já tirava novamente tentava ali bateu na trave a jogada vamos mostrar novamente o replay poupou com essa bola não entrou ali do Lukaku Rondinelli cruzamento perigoso ali do Márcio vindo lá do lado esquerdo e a torcida empurra o independente bola sobra novamente para o Lukaku aciona já novamente ali o Talisca faz o toque de bola já ali com o Gulli Igor Calçueni já acionou o Talisca pode entrar na área não tentava já tentava ali a jogada arranca o escanteio ali o Talisca olha o lance novamente aí o cruzamento do Márcio o Lukaku Rondinelli chegava por ali desviando a bola bateu na trave se antecipou legal né Joane se antecipou ali da marcação da zaga do treino esportivo clube deixou o goleiro Dida vendido na jogada e por pouco o independente não abriu o placar tá certo trinta minutos jogado e olha só mais uma vez eu enfatizo torcida empurrando o independente não tem mais nenhum assento disponível tá lindo o espetáculo da torcida aqui não tem mais assento é agora trinta e um minutos de jogo olha o cruzamento porigoso melhor para o Dida que já chegava ali com tranquilidade e fez a defesa já faz o domínio de bola ali o Aleilson precisa tomar cuidado nessa jogada aí trompou não houve nada o hábito bem próximo marcou nada já vem aí novamente o Márcio agora aqui pelo lado direito já chega o Vandinho tentava a jogada olha o Vandinho roubou passou pelo primeiro vai tentar novamente faz o cruzamento para dentro da área aí errou o passe seria determinante e fundamental para as pretensões do Carcarat tentava ali já chegou o Rafael Santana e aí com falta chegava ali o Tássio camisa número 10 do trem a dividida com o Rafael Santana no baiano chegava com falta o que se deve destacar nesse primeiro tempo é a diferença de nós termos um árbitro bem experiente que está em cima do lance que consegue se posicionar bem em todas as linhas do campo e que consegue realmente acompanhar e que consegue de repente captar onde vai ter muita tranquilidade exatamente aqueles momentos de maior de maior perigo podemos assim podemos assim dizer e que está lá sempre com tranquilidade acompanhando o jogo para não perder o controle está certo o árbitro captando com muita tranquilidade e serenidade nesse momento já vai lá aciona ali o Márcio que é muito bom nessa jogada mas que ele estava agora ele errou chega novamente ali o Márcio já aciona por ali com o Bully Fabrício que está se aventurando no ataque já tentava ali a bola acabou saindo escanteiu para o Carcará Glenda pressão do Independente nesse momento pressão a gente está chegando bem falta um pouco de tranquilidade falta ter um pouco mais de calma para a gente finalizar a gente está chegando bem a gente está fazendo a jogada boa vamos lá para esse escanteio 33 minutos jogados lembrando que daqui a pouquinho tem uma promoção uma promoção que a gente vai sortear prêmios dos nossos patrocinadores escanteio para o Independente cruzamento na área já chega por ali o Márcio bola venenosa tentava já ali de muito longe o Ilaíus eu acho arriscando de muito longe a bola acabou é o Gulli é o Gulli na verdade perdão acabou saindo para fora saindo e arrevesse o tiro de meta para a locomotiva já vem o trem novamente tenta se organizar ali a jogada acabou dividindo a bola escorregou o jogador do trem e acabou pegando o camisa número 6 o Márcio ali eu acho na jogada ele escorregou está sentindo muito jogador de caído na verdade a jogada quem estava por ali era o Levi é o Levi o Levi o Arcio escorregou e aí acabou fazendo a falta olha aí as imagens belíssimas está acompanhando a lotação todinha não tem mais onde sentar olha a torcida bonita não tem espaço mais lotação máxima no estádio Olímpico Milton de Souza e a força independente torcida marcando presença bonita festa não tem o torcedor santanense independente lotou as arquibancadas do Zeirão bonita festa aqui no Olímpico aqui no Olímpico o Zeirão parece que já se recuperou por ali o Márcio daqui a pouquinho tem um intervalo Lucião e aí a gente vai fazer sorteio de prêmios aqui de um dos nossos patrocinadores já vem o independente novamente lá pelo lado esquerdo acionou o Gulli fez o lançamento ali pro Márcio vai tentar mas o Levi já chega por ali melhor para o trem faz o toque de bola não conseguiu Demini doutor doutor rouba a bola ali aciona o Rafael Santana toca ali para o Lucas Rondinelli o Igor Calçueni tentava jogar chegava ali com falta não conseguiu roubou a bola ali o trem chegava ali só na bola o Rafael Santana com muita tranquilidade e aí o Igor Calçueni novamente já chega novamente e vai tentar a jogada por ali acionou o Vandini o camisa número 11 pelo lado direito faz o toque não entendeu a jogada a bola acabou batendo no camisa número 10 o Tássio e saiu em arremesso lateral já vai novamente ali o Baiano aí a bola agora arremesso lateral para o trem sentindo um pouco esse time um pouco nervoso sentiu isso não Glenda sim exatamente isso que eu comento eles estão sentindo assim eu acredito o começo estava um pouco nervoso agora o time foi mais para o ataque foi mais para cima faz parte é uma final está faltando gol detalhezinho aí já a bola já beijou a trave na jogada do Lucas Rondinelli na verdade a gente já está amadurecendo esse gol vai sair já já atentava por ali o Neto camisa número 11 do trem e agora chegava ali a jogada melhor para o Carcará Fabrício novamente agora Agulho faz o domínio de bola já aciona ali o Talisca Lucas Rondinelli faz o toque agora com o Pedro Talisca não conseguiu fazer o domínio de bola perdeu ali para o Tássio e aí o Tássio vai levando já chegava por ali fez o toque de bola erra o passo jogador da locomotiva tira a bola e arremessa o lateral olha a jogada é o Tássio camisa número 10 da locomotiva vai chegando por ali arranca um escanteio na jogada do Tássio 37 minutos jogados o Elson muito equilíbrio mas a gente vê uma ligeira pressão do Independiente quando vai ao ataque é isso é exatamente chega com muito mais objetividade chega com muito mais perigo a gente viu agora há pouco aqui na jogada do cruzamento lá pelo lado esquerdo a bola que foi na trave aqui do Lucas Rondinelli e quase o primeiro gol do Independiente que vem tomando conta nesse primeiro tempo levando muito mais perigo ali a meta do goleiro Dida do que a meta do próprio goleiro do Independiente tá certo mandar já um alô olha os escanteio aí para a locomotiva tira ali o doutor Lucas Rondinelli bola já fica ali com o camisa número 10 do Tássio só fez dar um chutão ali pra frente tira o Fabrício já ali quando já estava em posição irregular mandar já um alô aí pros internautas acompanhando o Matheus nosso amigo lá da central de comunicação também acompanhando todas as emoções aqui na Carcará TV nosso amigo Alan também acompanhando todas as emoções aqui na Carcará TV torcedor de Santana também ligadinho aqueles que não conseguiram chegar já tentava por ali a jogada era o camisa número 4 o Gilmar recuou porque o Vandinho já chegava com muito perigo por ali ô Johnny e o Vandinho é ousado né baixinho no meio dos grandalhões zagueiros ali do trem ele não se intimida não né sempre vai pra cima ele tá pressionando bastante né ele tá chegando aí chegava o Rafael Santana agora uma jogada muito perigosa não pode dar esse tipo de bote errado no primeiro lance ele acabou escorregando foi lá tentou se recuperar foi no desespero deu carrinho e errou mas por sorte estava lá seu companheiro estava na cobertura tinha jogador na cobertura já tentou o Alexandre Pinho aqui pelo setor esquerdo já rouba a bola agora ali melhor para o Vandinho vai tentar a jogada tentava o lance ali não conseguiu o Vandinho já toca a bola agora o Neto ele começa tudo aqui com o Balão Marabá camisa número 7 bola forte ali melhor para a defesa do Carcará já vem ali o Lukaku vai chicar prefere o Igor Calçuini vira ali chegava ali o João Wilson Lukaku sofreu a falta ali chegava o Balão Marabá 40 minutos jogados já vai o Ruiz Abreu no domínio da bola faz o toque faz um drible bonito desconcertou ataque da equipe do trem já vem o Márcio acionar o Igor Calçuini Joilson Lukaku Gulli aciona a Thaliska vem aqui pelo lado direito com o Rafael Santana Baiano Gulli reinicia a jogada bem ali com o Fabrício chegava ali com falta o Aleilson em cima do Fabrício 40 minutos jogados Independente tenta se organizar na saída de bola ali já com o Lucas Rondinelli Rui Gabriel domínio de bola já adiciona o Gulli volta com o Rui Gabriel Gulli vai esticar já tentava a jogada agora tem agora tem agora tem agora tem olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol gol toca música torcedor gol bandinho a jogada rápida de ataque do Cacará a jogada rápida e o Vandine chorando em campo mostrando toda a garra todo o empenho desse time que jogada que jogada maravilhosa de rapidez vamos ver o lance novamente ele foi levando e passou pelo Tida estufou jogada rápida vai mostrando daqui a pouquinho o reflame novamente olha lá começou com o Gulli e de calcanhar o Talisca colocou ele na cara levando olha o colato do bandinho coisa maravilhosa independente 1 30 e 0 muito calmo nessa jogada muita frieza foi levando e passou está lá independente tem 1 30 e 0 me conte a jogada 10 do Sam exatamente isso a jogada sensacional o passe desconcertante do Talisca deixando o bandinho na cara do gol e a frieza a tranquilidade de quem vem fazendo um grande primeiro tempo um verdadeiro é baixinho na estatura mas é um monstro na frente do Dida ali não teve nenhum tipo de problema foi frio foi tranquilo foi calculista tirou o goleiro do trem da jogada e com tranquilidade empurrou para o fundo da rede do Barbante e o detalhe de tudo isso Joane é que agora há pouco o auxiliar técnico aqui o Caio Oliveira ele tinha questão de segundos ele disse assim só faltava um gol para a gente ser premiado nesse primeiro tempo do bom primeiro tempo que a gente está fazendo e aí acabou o que aconteceu o gol do independente 1 a 0 independente já chega o Tássio por ali acabou tirando escanteio para o trem a dividida de bola ali do Guli com o Tássio agora ô Glenda o calcanhar do Talisca foi uma coisa de outro mundo foi muito preciso ali o Talisca naquela bola nossa deixou o Vandini de cara só para correr para o abraço tomar cuidado agora nesse escanteio vamos para o segundo tempo com essa vantagem escanteio para a locomotiva acabou saindo tiro de meta para o independente daqui a pouquinho a gente tem a chance de mostrar a jogada ó o Guli e de calcanhar o Talisca colocou ele na cara porque dava condições por aqui olha só e correu para a galera é o Vandini é o Carioca dois minutos de acréscimos mais dois mais dois já tenta por ali tentava roubar da bola já chega pressiona o independente a saída de bola ali do trem chega por ali o Márcio que jogada ô Joane a gente já falava para amadurecer esse gol e o gol saiu e veio em boa hora veio em boa hora bom momento o independente já tinha criado oportunidade já tinha dado uma bola na trave na jogada do Lucas Mundinelli 43 minutos jogados vamos até 47 importante assegurar essa vantagem para o segundo tempo bonito foi também a festa da torcida na arquibancada coisa linda Joane pois não é o momento do gol o técnico João Paulo Babalu chamou o Lukaku e disse pede para o time não recuar tá certo é a orientação precisa ali do João Paulo Babalu novo escanteio para o trem a cobrança o Tássio camisa número 10 do trem vamos até 47 minutos está colocando a bola ali na frente o árbitro o Delson Freitas mandou voltar escanteio para a locomotiva chega ali vai chegar por ali tirava o Tássio novo escanteio ali para o trem o Tássio deu um tapinha ali acabou tirando ela a bola saindo pela linha de fundo balão Marabá na cobrança importante ir para o segundo tempo com essa vantagem já chega por ali o trem dentro da área muita atenção chegava aqui Tássio que defesa do Tássio nessa jogada aqui cabeçada certeira ali do adversário tem que redobrar a tensão vamos para o segundo tempo com essa vantagem é preciso já chega por ali na clave novamente tira de qualquer maneira ali e agora o árbitro encerra o primeiro tempo que defesa eu vou pedir para mostrar novamente a defesa do Tássio que assegurou esse placar no primeiro tempo foi uma coisa o Elson eu queria que você tivesse para poder assistir viu mas foi uma defesa de cinema é daqui de baixo deu para ver sensacional e espetacular a defesa do goleiro Tássio que hoje é o substituto do goleiro que vinha sendo titular o Lucas e vem dando conta do recado salvou aí no finalzinho eu estou acompanhando o replay agora olha só a defesa ele fez o cruzamento no primeiro pau o Alon Marabá e aí o Neto fez a jogada e subiu ali o camisa número 4 da equipe o Gilmar e ele foi lá com mão de gato e tirou defesa de cinema do Tássio já está aqui na nossa cabine o Abraão vai poder falar com a gente que defesa hein Abraão que defesa do Tássio né garoto aí que quando o empresário me ligou para mandar para cá eu conheci o empresário cara fora de sério disse vou te mandar um bom goleiro que vai complicar e temos dois bons goleiros acho que um bom time começa por um bom goleiro e a gente está vendo aí graças a Deus 1 a 0 bem na partida gostei muito entendeu do desempenho do independente certo que a gente possa sair o Elson o Elson a gente possa fazer mais um gol aí e dar tranquilidade a gente sabe que final né de campeonato de dois times muito pegado muito entendeu e a gente sabe que a tranquilidade primeira partida mas é importante sair com resultado nessa primeira partida o Elson fica à vontade aí já se o Vandinho estiver por aí eu queria que você chegasse nele aí para a gente conversar não precisa ser no backdrop não pode ficar à vontade aí se você quiser pode ir lá com ele porque é um jogador que vem fazendo uma temporada assim muito boa no independente jogador que veio lá do futebol carioca pode pegar o Tassio aí primeiro para conversar rapidamente chega aqui com o Tassio Tassio responsabilidade hoje de estar ali cobrindo o paredão parabéns aí pela defesa sensacional espetacular a gente acompanhou agora no final vitória importante mas o que fazer para continuar tentar manter essa escrita para o segundo tempo e tentar manter esse equilíbrio para levar essa vantagem para o próximo jogo boa noite boa noite como eu te falei na entrevista passada que a gente vem trabalhando forte para quando a oportunidade aparecer e a gente está preparado da melhor maneira nosso time ali em certo momento deu umas osciladas graças a Deus saímos com o primeiro tempo vitoriosos vamos acertar mais algum detalhe para ampliar e sair aqui vitorioso hoje na primeira partida beleza obrigado palavras do Tassio nosso goleiro hoje paredão João Henrique está atrás de você já vem cá vem cá Rodinho vem cá falar com a gente aqui na nossa Carcará TV parabéns aí pelo belíssimo gol golaço inclusive narrado pelo pelo nosso narrador Joane parabéns aí por esse grande primeiro tempo e ouvir agora as palavras do professor do professor Babalô e também te parabenizar por essa grande temporada que você vem realizando aqui no Independente esse ano boa noite boa noite obrigado a todos que vem me acompanhando só tenho a agradecer a Deus por tudo eu venho do momento muito difícil de lesões agradecer também a fisioterapeuta que cuidou muito bem de mim para poder se preparar para esse grande jogo da final agradecer a minha família minha esposa meu filho que estão em casa me assistindo meus assessores que sempre vem botando confiança no meu trabalho no meu potencial agora é voltar no vestiário ver o que o professor Babalô tem a passar para a gente para que possamos voltar no segundo tempo novamente focados procurar fazer mais gols e sair com resultado positivo tá certo vai lá vai descansar um pouquinho vandinho vandinho já foi já foi vem cá vandinho vem cá vem cá porque o nosso comentarista está falando aqui ele vai te ouvir agora viu Abraão está te ouvindo vandinho oi fera hoje 5 horas da manhã eu mandei aquela mensagem faz um gol e saiu né papai cara eu só tenho te agradecer por tudo pela confiança que vocês vem trazendo para mim foi o que eu falei que eu venho num momento muito difícil de lesões né e só tenho a agradecer a Deus por tudo por estar vivendo esse momento maravilhoso aqui no Independente depois de 21 anos cara poder fazer história no Independente e isso é muito gratificante para mim para minha família e creio que para todos do grupo quero mais quero mais com certeza vamos voltar agora lá no vestiário ver o que o professor tem a passar para a gente para que possamos votar focado e conseguir fazer mais gols aí e sair com o resultado positivo o coração do Johnny está para parar aqui já manda um abraço para essa fera aí também que ele merece tamo junto meu amigo valeu Vandinho valeu valeu mas vamos deixa a gente a gente liberar aqui o Vandinho porque ele tem que ouvi-lo aí as palavras do professor Babalu tem que voltar bem para o segundo tempo segue daí Johnny você Abraão e toda a nossa equipe vai lá tá aí as palavras do Vandinho autor do primeiro gol nós vamos a um intervalo daqui a pouquinho a gente volta para a promoção aqui na Carcara TV é o canal oficial do Independente Esporte Clube Carcara TV o Independente muito mais perto de você São muitos anos de luta são tantos anos de progresso eis o Independente sempre pra frente de sucesso em sucesso quantas vitórias quantos troféus o Independente o Independente já tem por sua vibra eu me orgulho de ser independente também por sua vibra eu me orgulho de ser independente também o Independente é fogo gosto de vir o seu jogo faz a torcida vibrar independente 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 pra sempre eu hei de te amar independente 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 pra sempre eu hei de te amar São muitos anos de luta São tantos anos de progresso Eis o independente Sempre pra frente De sucesso em sucesso Quantas vitórias Quantos troféus O independente já tem Por sua vibra Eu me orgulho De ser independente também Por sua vibra Eu me orgulho De ser independente também O independente é fogo Gosto de ver o seu jogo Faz a torcida vibrar Independente Independente Pra sempre eu hei de te amar Independente Independente Pra sempre eu hei de te amar O que eu hei de te amar Eu te amo O que eu hei de te amar E eu te amo O que eu hei de te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é o meu amigo São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso, eis o independente sempre pra frente, de sucesso em sucesso. Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem, por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também. Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também, o independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar, independente, independente, pra sempre eu hei de te amar. Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar. São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso, eis o independente sempre pra frente, de sucesso em sucesso. Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem, por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também. O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar, independente, independente, pra sempre eu hei de te amar. São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso, eis o independente sempre pra frente, de sucesso em sucesso, quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem, por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também. O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar, independente, independente, pra sempre eu hei de te amar. Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar. São muitos anos de luta. Muito bem, já estamos de volta aqui na Carcara TV, o canal oficial do Independente Esporte Clube, e você já tá assustado, tá aqui ó, essa é a Glenda, a nova integrante da Carcara TV, que vai participar das nossas transmissões, e você deve tá estranhando ela aqui, já segurando uma cesta com os produtos Sinhar, mas o negócio é o seguinte, olha só, fique ligado, a partir de agora, nessas informações, você é torcedor do Carcara, que mora em Santana, vamos, o seguinte, a promoção, Santana Macapá, a promoção é o seguinte, você que é torcedor do independente, pode também não ser, você vai fazer uma foto com algum produto Sinhar, certo? Algum produto Sinhar, você vai bater uma foto com algum produto Sinhar, e vai publicar no Instagram, marcando o independente, o arroba independente ap, que é o independente, o canal oficial do Independente, no Instagram também, e também marcar o arroba Sinhar, eu vou repetir, arroba independente ap, que é lá no Instagram, o canal oficial do Independente também, e o arroba Sinhar, que é um dos nossos patrocinadores. Sinhar, você vai estar levando essa cesta com mais de 15 produtos, olha só, a gente tem aqui azeite de oliva, tem pipoca, tem aqui o cuscuz, para quem gosta, tem o óleo, e além desses produtos do Sinhar, que é o nosso patrocinador oficial, um dos patrocinadores oficiais, vai estar levando para casa também um short oficial do clube, oficial, os jogadores que utilizam, é um short, tá certo? Basta, eu vou repetir a promoção, você vai bater uma foto com algum produto Sinhar, marcar o arroba Sinhar, que é o nosso patrocinador oficial, e o arroba independente ap, que é a nossa página lá no Instagram. uma ótima oportunidade, né Glenda, tá pesada, eu vou ajudar aqui, tá cheio, essa cesta, tá bastante cheia. Uma chance do torcedor também interagir, né Glenda? É importante esse tipo de participação, peraí que tá pesado o negócio, tá pesado porque tem muita coisa, né Joen, tem muitos produtos aqui, e a gente vai estar fazendo esse sorteio no decorrer da semana, né Joen? Então você fique ligado, mais uma vez eu vou dizer as regras pra você, tira uma foto com algum produto Sinhar, marca o arroba Sinhar e o arroba independente no Instagram. No decorrer da semana a gente vai anunciar quem foi o vencedor, a gente vai fazer um sorteio com os nomes dessas pessoas que cumpriram a regra, tá certo? A gente vai a um intervalo pra voltar daqui a pouquinho com mais informações, detalhes dessa partida aqui no Carcará, a gente vai fazer mais um break, volta daqui a pouco pra fazer, conversar sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro tempo de Independente 1-3-0. Carcará TV, o Independente muito mais perto de você! Vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vida, eu me orgulho de ser independente também O Independente é fogo, gosto de ver o seu jogo Faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Que eu hei de te amar São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso Eis o independente, sempre pra frente, de sucesso em sucesso Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também Por sua vibra, eu me orgulho de ser independente também O independente é fogo, gosto de ver o seu jogo, faz a torcida vibrar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Independente, independente, pra sempre eu hei de te amar Muito bem, o intervalo rapidinho, o intervalo carcará Já estamos de volta, a gente vai mandar já os alôs aqui do pessoal que tá no chat Jorge Omar, Jajá Pinheiro, muita gente acompanhando pra cima independente Pessoal de Teixeirópolis, Rondônia, não sei se é verdade essa cidade aí Demetrios Leão, o pessoal tá acompanhando na live os dois times já voltando a campo Dentro de alguns segundinhos a gente já começa a partida novamente Maico Gomes, parabéns carcará Muita gente marcando presença aqui, o Adalton e Beatriz Toda muita gente acompanhando O Adail Lopes assistindo direto de Santa Rita Do Passa 4 Duda Lopes, acompanhando a transmissão da Carcara TV, o canal oficial do Independente Esporte Clube Muita gente elogiando aqui O Alemão Burg, nosso abraço pro Alemão Burg Falta só de mandar aquele hambúrguer pra cá Tá voltando, Jô hein Tá certo, já tá voltando todos os jogadores do Independente A bola já tá ali no centro do campo Dentro de alguns minutinhos a bola pertence agora para o Treino Esportivo Clube Muita gente... Pois não, é o som Rapidinho aqui, rápidas palavras do professor João Paulo Bambalu O que pediu pros jogadores agora pro segundo tempo, professor, boa noite Pra gente se manter organizado taticamente em campo Principalmente nesse início de jogo Que provavelmente eles vêm com uma proposta mais de tentar abafar esses 15 minutos Que a gente não jogue de forma alguma recuada Continue mantendo o equilíbrio As chances devem acontecer dos dois lados E que a gente seja feliz Consiga fazer mais um gol aí pra gente dar esse primeiro passo aí Pra dar grande decisão pra gente ser campeão Palavras do técnico João Paulo Bambalu É o que ele... Continuou pedindo, né? Pediu no final do primeiro tempo o time não recuar Foi pro intervalo, pediu isso E vamos ver se os jogadores vão colocar em prática, Jô hein Pessoal lá da Paraíba Pedro Ribeiro Michel, o Alain O Michel na Paraíba, né? E João Pessoa Bola rolando já no estádio Olímpico Milton de Souza Correia O zerão para a segunda etapa agora de Independente Um Trem zero Nesse momento não tem alteração nenhuma, Elson O Independente é o mesmo que terminou o primeiro tempo Assim como o trem Ó, muita gente lá de Juruti acompanhando Yuri Do Novo Horizonte Pessoal da Ilha de Santana Em massa aqui na Carcara TV Mais de 600 acessos Pessoas assistindo simultaneamente Já faz o toque de bola por aí Por ali já O Márcio Faz a jogadinha Acionou já o Vandinho Se interceptou por ali já O Alexandre Pinho Acabou roubando a bola do Vandinho Já aciona o Neto aqui Pelo lado direito do ataque A Bahia o Márcio vai tentar aventurar por ali Acabou arrancando o escanteio ali na jogada do Neto A jogada aqui estava com tranquilidade Para a defesa Nilzan acompanhando lá do bairro Novo Horizonte Ketlin também Simone Pedro Ribeiro Escanteio agora para o trem Pode vacilar Tem que ter muita cautela Muita atenção Balão Marabá na cobrança Vai levar perigo agora O escanteio agora para o trem Tentar chegar Já chega ali de qualquer maneira Tentava novamente Tira o Fabrício ali Já chega por ali O gole Ricardo Costa lá de Criciúma Acompanhando também A transmissão da Carcará TV Aproveita, dá o like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Já vem novamente o trem por aqui Tentava Arremesso lateral Para o Carcará Grande abraço também Para o secretário de administração Do município de Santana Arienzo Góes Torcedor nato também Do Carcará Já chega por ali O trem Arriscando por ali Tentava já A saída rápida E melhor para o gole Que roubou Já vai o Rafael Santana Lá pelo lado direito Faz o corte Faz o domínio E retorna a jogada novamente Com o gole Faz a virada total Aqui para o máximo Chega com velocidade Do jeito que ele gosta Vai tentar o cruzamento agora Melhor para o Talisca Tentou ali Escorregou ainda A defesa Do trem Conseguiu sair agora Com velocidade Ah vai Olha isso novamente Com velocidade Parar logo E sentiu O Fabrício Sentiu 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 O Fabrício Esticada ali Está pedindo substituição Inclusive A esticada ali Rápida Eu sabia Alemão Burger também Aqui na nossa transmissão Um abraço Para o Bruno O John Que é o meu xará O Júnior Aqui em Belém Anandendeus Vamos ser campeão É isso aí Alemão Vibração positiva E Alemão O Hamburguer Não chegou aqui Preciso entender Samuel e Roberto Gonçalves Ligados Aqui Na Carcará Vanessa Torque Acompanhando tudo Ronaldo Miranda Voa Carcará Ronaldinho Eu conheço Muito gente boa Nesse momento O Fabrício Caído Continua caído Nesse momento Jogador caído Sentiu aquela jogada Ali Glendal Acho que na esticada Ali Ele sentiu O Fabrício Já está voltando De lesão A gente está Sem o Nego Rafael Também Preocupante Ele caído Mas espero Que ele se recupera E volte para o jogo Vamos ver lá Eu acho que ele não volta não Eu acredito Pelo jeito Ali é Estiramento na coxa Vamos ver O que vai ser feito Nesse momento Grande abraço Para o Adail Lopes John Monster Da comunicação Grande abraço Para o Baralho Velhos tempos dele E Carnito No ataque Pessoal de Santana Marcando presença O Adail Lopes Pessoal da IFAF Também acompanhando A transmissão Da Carcara TV Adila Ilson Muita gente É Já está por ali Não vai dar mais Para o Fabrício Camisa número 3 Entrou O 22 O Ilai Olson Já está lá Exatamente O experiente O experiente Ilai Olson Já entrou No independente Com isso A formação Ele recua Para a zaga O Lucas Vandinelli É mais ou menos isso O doutor Elson Exatamente O Lucas Vandinelli Vai fazer ali Vai fazer a dupla A dupla de zaga Vai para a zaga E o Ilai Olson Fica Na sua posição de origem Que é De volante Tá certo Davai Independente Já chegava por ali O Lukaku Faz o domínio de bola Chegava com foto Fez o domínio Faz a defesa Com segurança Foi chutado Por trás O árbitro Não deu a falta Lá vai o Igor Calsoini Agora com o talisca Vai tentar Jogada rapidamente Tentava por o Igor Calsoini Vai chegar Com velocidade Entrava ali na defesa O Igor Calsoini Ia chegar na cara Ali no gol É isso Glenda Jogada bonita Jogada precisa Muito bom Muito bom Isso aí É exatamente assim Que tem que jogar Tá certo Grande abraço Para o Damião Gomes Elogiando a transmissão A Maria Clara A Maria Clara Alemão Tá acompanhando a transmissão E a esposa dele Do alemão A Bárbara Todo mundo acompanhando Regis Vasconcelos Guilherme Vasconcelos Olha o escanteio perigoso A torcida vai empurrando O Carcará Olha agora Vai chegar na subida Agora ali Melhor para a defesa Do trem Sobra para o talisca Vai jogar Um cruzamento perigoso A bola muito alta Já tá por aqui Novamente o Gulli Faz o toque ali Para o Igor Calsoini Começa a jogada agora Com o Márcio Vai jogar na área Novamente Tentava ali a jogada Pedia a falta Por ali o Igor Hoje não Elson Mais uma dor de cabeça Aí para o técnico João Paulo Babalô A saída do zagueiro Fabrício E aí Ele já tem O Rafael Augusto Que também hoje Tá no banco de reservas Mas não está à disposição Tá até com o uniforme aqui É Do Independente Mas não está com o chuteiro Porque Vai lá Já tentava a jogada Logo o Independente Por ali pelo lado direito É o Vondinho Tenta a jogada por ali Acionou para o Gulli Já tentava o chute forte Da entrada da área O Independente Pressiona nesse início De segundo tempo A bola acabou sendo Fraquinha de mais Melhor para a defesa Do Tran Que tira a bola Já tenta por ali O Tassio Rouba a bola o Independente Vai tentar o chute Forte por ali Já era o Vondinho Pressiona o Independente No campo do ataque Já vem novamente O Neto Melhor para o Márcio Que só faz a proteção A revés do lateral Só completando Pois não Então O Rafael Augusto Sentiu A posterior da coxa No último jogo Contra o Santos Acabou não se recuperando Apesar de De um pouco De alguns dias Que o Independente Deve Acabou não se recuperando Não está apto Para o jogo de hoje Tanto é que agora Com o Fabrício Machucado Ele não pôde entrar também Está fazendo tratamento E é mais uma dor de cabeça Para o técnico João Paulo Papalu Que vem sofrendo Justamente Durante toda essa temporada Do Independente De jogadores Muitas lesões Com muitas lesões Muitas lesões mesmo Isso foi Realmente muito difícil Vai novamente Por ali Já chegava Um chute muito forte De longe O pessoal Lá de Porto Grande Cândido Gleidson O nosso assessor jurídico Cândido Haroldo Teixeira Também aqui Na transmissão Da Cárcará TV Haroldo Que é nosso assessor jurídico Do Independente E acompanhando aqui Não conseguiu chegar no estádio Novamente Manda retornar E a jogada Ao tiro de meta Lá pelo outro lado O árbitro Delson Freitas Merchalen Merchalen Também acompanhando A transmissão Lá de Laranjal Do Jari Já vem o Independente De novo Tentando a bola por ali Já chegava A jogada Faz o domínio de bola Por ali O Márcio O Márcio vai tentar Inverter toda a jogada Por ali Já tentava Entregou Errado Vai levar perigo Chega ali Por ali O Lucas Rundinete Já tentava Por ali O Talisca Roubo de bola Melhor No pé de ganha Por ali No meio campo Vai tentar Esticada Acionou O Talisca Melhor Para o Dida Que saiu ali Obrigado A tirar A bola Agora Em arremesso Lateral Para o Independente E olha só Quem está acompanhando Aqui O Glenda Quem está acompanhando Aqui É o Gênesis Nosso Camisa número 9 Que foi Negociado lá Pelo futebol Boliviano Está jogando A primeira divisão Do campeonato Boliviano O Gênesis Está acompanhando A nossa transmissão Um bom jogador Grande Gênesis Grandes atacantes Boa sorte Para ele Nessa nova caminhada Nova jornada Quem sabe O ano que vem Pode pintar novamente Aqui no Carcará Nivaldo dos Santos Acompanhando aqui O pessoal da Vila Piscina Também Acompanhando Não tem o nome Das pessoas Da Vila Piscina Tem algumas siglas Que não dá para dizer MWTV Pessoal de Ferreira Gomes Também Curtindo O Rian Patrick O Elben Peixoto No HK Acompanhando a transmissão Aqui a gente consegue Dar alô para todo mundo Não tem dessa 10 minutos de jogo Independente vai Vencendo a partida Pelo placar de 1 a 0 Já faz o toque Ali com o Márcio Vira toda a jogada Acabou desviando ali Melhor para O Alexandre Pinho Talisca já faz O domínio de bola Faz a proteção Melhor para A defesa do trem Já sai aqui Pelo lado direito Com o Neto Vai dar a esticada Já tentava por ali Tira o Lucas Rondinelli Que agora na nova posição De zagueiro Jimmy Francis também E o Sirleão Viana Acompanhando Robson dos Santos Rosilene Matos De Joinvine Erlane Bahia A Juliana Acompanhando Direto a transmissão Viviane Ferreira Pedindo para colocar O Donovan Pode pintar Viu 11 minutos de jogo Escanteio para o trem Pessoal de Porto Grande Gabriel e Careca Acompanhando 11 minutos de jogo Já são mais de 800 Pessoas Acompanhando Acompanhando A transmissão Já tentava Por ali E empata O trem Após a cobrança Descanteio Houve um desvio E aí Eu não sei Quem foi Que fez o gol Dudu Parece De cabeça Estou empatando O jogo Para o trem Independente Continua empurrando Mesmo assim O torcedor empurra Agora 1 para o Independente E 0 para o trem 1 para o trem Também Novamente O trem Agora com Ilaílson Faz a jancada Ali Tentava Linha de fundo Ligar com o Lukaku A bola acabou Forte Musque Chop Elogiando A transmissão Lá em Anandendeua Muita gente Acompanhando Mas o Independente Vai fazer mais um Aí Importante Para o segundo jogo Com a vitória Aí avançando Por ali E agora Arranjou A falta O Ilaílson Fez um falta Pessoal lá de Curitiba O pessoal lá de Curitiba Acompanhando a transmissão Ney Dias Simone Treze minutos Treze minutos de jogo Tá empate E o que chama atenção É que a torcida Mesmo com o gol Continua Apoiando Empurrando o time E continua Cantando aqui E dando uma verdadeira festa Aqui no Estádio Olímpico Zerão É bonita a festa Da torcida Do Independente Falta para o trem Malão Marabá Na cobrança Vai levar perigo Melhor ali Saiu fraquinha A cobrança Melhor para o Taço Quase 15 minutos de jogo Após o escanteio ali Já acionou por ali O Vandinho novamente Vai tentar O Vandinho tentava ali Chegava Tentou o chute mais forte ali O Vandinho já Novamente na jogada Que é a especialidade dele Lá para o setor direito Ele conseguiu Está vendo novamente O Independente agora Com o Talisca Aciona o Igor Calçueni Vai chegar para por ali Na dividida Com a camisa número 5 O Tácio fez a falta No Ilha Ilson Tem que ter muita calma Nessa hora Não é isso Glenda? Com certeza Joinha A gente fica aqui Apreensivo também Com o jogo Os meninos entraram aí Um pouco agora No segundo tempo Um pouco assim Mais calmo Mais tranquilo Mas eles tem que ir para o ataque Tem que fazer gol A gente não pode deixar A peteca cair A gente não pode esmurecer agora Essa jogada É muito perigosa Do treino Essa jogada Após a cobrança Do escanteio Do balão marabá Ele costuma fazer Com muita facilidade Já chega por ali O Lukaku Tentava o domínio A bola acabou saindo Em arremesso lateral Para o treino O Joca O Joca Também compreendendo A transcrição O Joca Exidoro Também novamente Independente O trem Tentava sair dali Aí vai sobrar Cantão amarelo Para o Gulli Na jogada E a torcida Continua empurrando O Carcará Jogo parado Nesse momento Na jogada O Iraíso Acabou Cometendo a falta E o Nelson Freitas Deu o cartão amarelo Para o meio campista Do Independente Bola rolando Já nesse momento Tenta na intermediária Já ali o trem Atentava o domínio De bola Já chega com o Taça Faz o domínio De bola ali O Aleíso Já atentava a virada A bola acabou subindo Demais E apenas Tiro de meta Atentava por ali O Rui Gabriel Saindo com tranquilidade No campo de defesa Acionou o maço Faz a virada Completamente E errada Atentava a jogada Por ali O Rafael Santana Consegue passar pelo marcador No primeiro lance Toca ali no adversário Sai Arremesso lateral Para o Independente Já tirado Vai o Vandinho novamente Reinicia a jogada Com o Rafael Igor Calçueni Rafael Faz a jogada novamente Ali para o Vandinho Dentro da área Vai tentar Vai tentar Que defesa Que chute novamente Do Vandinho Venenoso O Vandinho Está nesses dias Tirou ali Com a ponta dos dedos O goleiro Dida Do treino Vou mostrar esse lance Novamente Da jogada Que começou Lá pelo lado direito E o Alan Patrick Está com pegadinha Aqui né A autolavagem Que ele está dizendo o nome Vamos lá Escanteio para o Carcará Gule na cobrança Dessa vez No segundo No segundo pau Novo escanteio Para o Independente Tirava por aí O Alexandre Pinho Aí o cara Vem com pegadinha Não dá Alan Patrick Essa pegadinha Não está Olha o escanteio Novamente ali Sobrando a bola Vai sobrar para o Talisca Aqui do outro lado Faz o domínio de bola Ali o Talisca Vai esperar sair Não Prefere fazer o domínio Reinicia a jogada Aqui com o Márcio Atravessa Só para ele Faz o cruzamento Para ele faz o cruzamento Na jogada individual Fez o cruzamento Agora vai Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Toca a música Torcedor É do independente É do independente Mandinho E a torcida faz a festa E ele junto, viu? Com o direito a dancinha Fez a dancinha E eu acho que o Vandinho vai tomar cartão amarelo ali, viu? O Elson, me conta esse gol Olha, a jogada toda A jogada toda lá pelo lado direito Era o Ilá Ilson Isso, o Ilá Ilson lá Ele que foi a aposta Do técnico João Paulo Babalu Agora pro segundo tempo Entrou, fez toda a jogada individual Foi na linha de fundo Cruzou, cruzamento rasteirinho Tava lá o Vandinho O homem do jogo Pra fazer o segundo dele E colocar o Independiente mais uma vez na frente Dois pro Independiente Ele vai expulsar o Vandinho Que isso? Ele expulsou o Vandinho O que que é isso? O que que é isso? Ele expulsou o Vandinho Eu quero entender por que ele fez isso Quero entender por que o Vandinho fez isso O juiz tá expulsando o Vandinho O Vandinho não tinha cartão amarelo Ele não tinha cartão amarelo Eu quero entender por que ele expulsou O Wilson Verifica por aí O que foi que ele Na verdade Na verdade Quarto árbitro O Robson Né? Acabou passando alguma coisa Alguma informação aqui Pro 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 Davidson ali O árbitro central E aí ele tirou o cartão amarelo E foi dar o vermelho lá O que que é isso? Não tinha cartão amarelo E eu quero entender por que Ele deu o cartão O Delson Frey Tava fazendo uma excelente arbitragem 23 minutos jogados Vandinho vinha fazendo uma excelente partida Eu não entendi por que Essa expulsão Foi o quarto árbitro Eu acho o Elson Que chamou o Delson Não foi? Tá bom Vandinho Vamos descer Valeu 23 minutos de jogo E aí questionamento com o quarto árbitro Não dá pra entender Ô Johnny Pois não Elson Na verdade é assim O que foi passado aqui É que Na verdade na hora do gol O Vai lá Vai lá Atenta por ali novamente o trem Atenta jogada ali na intermediária Já tentava por ali O Neto Então A questão toda aqui É que o Vandinho Ele começou começou comemorando na torcida Ele começou comemorando na torcida errada Comemorou lá do lado da torcida do trem da Esportivo Clube O quarto árbitro foi lá Comentou com o árbitro central Só que o problema é Só que o problema é o argumento que disse aqui o quarto árbitro é que o Vandinho fez gestos Os obscenos para a torcida para a torcida do trem da Esportivo Clube Impressionante hein E aí o Delson O Freitas aqui o árbitro central tirou o cartão amarelo E logo em seguida já deu o cartão vermelho Um desfalque aí Substancial para o segundo jogo Com toda certeza Vai fazer falta 24 minutos de jogo E vem aí PH no Independiente É o PH Vem realizando também um bom campeonato Mas ele vai fechar também Que o PH é jogador de armação E também sabe marcar né Tenta novamente ali o gole Faz o toque de bola com o Rafael Santana Já aciona novamente ali Já tentava por ali Era o Vandinho que tentava sempre por aí E agora o Igor Carlson ainda vai estar por lá Uma piada mesmo Dessa forma Os torcedores aqui na nossa No chat falando disso Não vi esse gesto obsceno Eu não vi Exagero aí E poderia até ser o cartão amarelo Já que o Vandinho não tinha Se é que existiu É e o torcedor aqui na nossa live dizendo É palhaçada Se fosse por isso o Gabigol Ele expulso todo o jogo O cara fez o gol Comemorou Aí Impressionante Mas vamos lá A partida prossegue 26 minutos de jogo Atenta por ali o Márcio Já isola a bola por ali É O Alan tá dizendo aqui O Alan Patrick É só pra tirar ele do segundo Do segundo jogo Isso é muito claro Isso aí Pessoal da Escolinha Vermelhão Lá em Anandeu Acompanhando a partida Grande abraço Carcará TV O Independente Muito mais perto de você Amazon Beach NBET 91 Sinha Prefeitura de Santana Torque Casa e Construção TKT Informática Grupo Madre Tereza O Nageia em Mineração E Metalurgia S.A. E aí o torcedor no chat Dizendo O Pablo Silva Aqui ó O Delson Freitas Arbitragem Fim de carreira O que acontece É que ele até Ele tava apitando bem Mas Exagerou agora Tava independente Lá pelo setor direito Novamente agora Com o Igor Calçueni Vai tabelar agora Com o Lukaku Já tentava Por ali Melhor Para o Neto Vai o Igor Calçueni Pressionando 27 minutos de jogo Agora entrou Camisa número 22 Aí Já chegava Com falta O Talisca Aqui Em cima Do Camisa número 22 O Gerson Mas não dá O Renan Que tá aqui no chat Não dá pra ser Sem clubismo Meu amigo Aqui é o canal Da Carcará TV E vai ter clubismo Não tem dessa Lá vem o trem Novamente por ali Já tentava Melhor para o Igor Calçueni Que roubou Se ele inverter Pra cá Pulado Totalmente Ele vai encontrar O Lukaku Sozinho Prefere Prefere Lá vem o Independiente Novamente Agora Chegava por ali Era o Doutor Se aventurando Lá O ataque O trem Faz a triangulação Já aí O Gerson Camisa número 22 Aqui pelo lado direito Já tentava Ali melhor Para o Rui Gabriel Não pode dar bobeira aí Não pode dar bobeira aí O Márcio Às vezes Dá uns vacilos Que é Já vai o Lukaku Faz o domínio de bola ali Lukaku vai tirar E arremesso lateral Aqui Porque eu acho Que tem jogador caído Mas já Já levantou Já faz a triangulação Ali Já vai O Guli Agora novamente Com o Márcio Faz a jogada Inverte tudo Lá para o lado direito Arracionando O Rafael Santana O Baiano O Tasso Chega na marcação Igor Calçueni Vai tentar Não Prefere começar a jogada Agora com Ilailson Deu a jogada Agora o Ilailson Pensa bem Antes de fazer o lance Retorna com o Talisca Começa Tudo de novo Por ali Ali o Doutor Faz a jogada Dá o corte bonito 30 minutos de jogo Independente Cadencia a partida 30 minutos de jogo Reinicia lá Com o Tássio Já faz a jogada Ali na linha de fundo Tentando o Lukaku Faz o domínio de bola Por ali O Tássio Dudu Tenta arrancar Pela intermediária Aciona o Levy Melhor para o Levy Já chega por ali Vai chegar Melhor para a defesa Tira ali O Márcio Com uma frieza Fora de sério Fora de sério Fila Ilso Vai acionar agora Por aqui Pelo lado esquerdo Tentava Não entendeu A jogada Agora o Lukaku E o Pedro Henrique Tentando a pegadinha Também aqui no chat Manda um salve Para o meu primo Alguma coisa Davando Não cola Tenta jogada Já ali Saída de bola Independente No setor defensivo Já tentava Acionar por ali O Igor Calçueni Era o Rafael Santana Trinta e um minutos Jogados Leandro Paulo Em Caruaru Caçula Acompanhando também Join in Pois não, Elson Já já vem Gesiel E Paulo Henrique No Independente Duas novidades O Carcará O Gesiel Pessoal lá de Belém Do Pará Acompanhando Pessoal da família Do Gesiel Sempre Fecha a rua Lá para acompanhar O jogo Chama todo mundo Para apoiar O Carcará Sempre assim Tentava novamente O Independente O Gullio Faz o domínio De bola ali Com tranquilidade O Rafael Santana Tentava a jogada Melhor para o trem Se mantém no campo De ataque A locomotiva Furou ali O Márcio Agora na jogada O Gerson Faz o domínio Chega ali O Rui Gabriel Na jogada Melhor para o Ilailson Vai esticar Para o Lukaku Do jeito Que ele gosta Vai tentar agora Com tranquilidade Atentando Chegava Ganhou a falta O Lukaku Na jogada Pessoal do Projeto Léo Moura Lá no provedor Acompanhando também A transmissão O Luiz Xavier Felipe Borges Grupo Madre Tereza Nosso patrocinador Nosso apoiador Grande abraço Felipe Pessoal da Arena Favela também O Rian Patrick O Rian Patrick Que é da base Do Independente Ou era Que estourou a idade Mas também vem Com pegadinha Que não cola Pegadinha Com esses nomes Aqui não cola 33 minutos Jogados E o Vitor José Tentando a pegadinha Também Aqui Não vou cair Na pegadinha Meus amigos Pois não Elson Tu já falou 100 vezes Que tu não vai Cair na pegadinha Não é porque Os caras ficam No chat Aqui Elson E aí Tu precisa ver As coisas É muita pegadinha Só que não vai Cair não Ô Glenda Ô Elson Eu acho que uma hora Ele cai Vai nada Vai acabar mano Porque é tantas vezes Que ele repete isso Que eu vou te contar É pra ver se eu consigo Entrar na mente Se eu consigo Entrar na mente Do internauta Porque não dá Os caras entram na nature Como eles estão conseguindo Olha a torcida empurrando Olha a falta perigosa Para o Independente Pode imitar mais um Cruzamento A bola acabou Subindo demais A bola ali Do Talisca Pessoal lá De Pernambuco Acompanhando O Cristóvão Eu não entendi Não Joel Pode me falar Depois Já vem Aí o Tem Na intermediária Com o Neto Camisa número 11 Já tentava lá Pelo lado esquerdo Tentar o cruzamento Na área Já tá por ali O Márcio Chega na cobertura Vai levar o Levi Vai tentar Tentava ali De qualquer maneira Melhor para a defesa Do Carcará E agora Vai sair com tranquilidade Ali o Talisca No domínio E Lailson Tava ali Arremesso lateral Para o Carcará Muita gente Acompanhando aqui Marcelo Augusto Marcelo Augusto Mandando alô Para o Japão Aí a mudança O Glenda Vai sair Vamos ver Quem vai sair No Carcará Saiu Talisca Camisa número 10 Talisca Para a entrada Do Gesiel Camisa número 18 E agora Vamos ver Quem vai sair Para a entrada Do Camisa número 17 Vai sair Lukaku Lukaku É Eu acho que o Lukaku Cansou Ele vai colocar Mais velocidade Um grande abraço Aqui para o Carlos Magno Diretor do Estádio Baenão Em Belém Em breve Carlos Magno Vamos tentar A parceria aí Com Com vocês E aí O grupo Madre Tereza Sempre apoiando 36 minutos Jogados Quem vier Com pegadinha Não vou mais Falar o nome Agora aqui Eu vou só Mandar o alô Para o pessoal Que está fazendo O negócio mais sério Valber Trindade Acompanhando a transmissão Um grande amigo Meu da imprensa E muito experiente Ô Glenda 36 minutos Jogados Do segundo tempo Preciso ter calma Agora aí Ô Johnny Já ia falar Exatamente isso A gente está caminhando Para o final Do segundo tempo Manter os ânimos Calmos Tranquilos E segurar essa partida Que Eu acredito No meu time A gente pode fazer Mais gols Vamos fazer mais gols Aí né Com certeza Fazer mais gols Eu acredito A cara vai fazer Mais um aí Aline Dias Lá em Mazagão Já pressionava Por ali o Gesiel Lá vem novamente O Independente Tentava a jogada Ali com Rafael Ô Marcos Costa Aqui não tem Parcialidade Meu amigo Aqui é o canal Do Independente Não tem Ô Elson Eu me vejo Obrigado a discutir Com os caras Mas olha o Carcara Novamente Lá pelo lado direito Agora o PH Faz o break 37 minutos Jogados Vai preferir Fazer a jogada Individual Vira toda a jogada Com o Igor Calsuini Levina Na marcação Lá vai o Márcio Vai arrancar Chega ali O Gerson Agora a festa Das luzes Torcedores Do Independente Com As lanternas Dos celulares Aceses E fazendo uma Verdadeira festa No estádio zerão O Junior Pedir pro câmera Mostrar As lanternas Lá embaixo E a torcida Faz a festa Com as lanternas Ligadas Do celular Lá vai novamente Já tentava O GZL Pediu a falta O árbitro Não foi na dele 38 minutos Jogados Vai avançando Lá pelo setor direito O Ale Wilson Aldair Prefere rodar Faz a triangulação Por ali Já tentava Lá vai o Gerson Camisa número Olha As imagens Dos torcedores Com a lanterna Pode cortar de novo Pode cortar de novo Ó Bonita festa Do torcedor Que lotou o zerão E agora Escanteio Para o trem Que também Vai substituir Olha a festa Do torcedor No Carcará Festa bonita Do torcedor 39 minutos De jogo Escanteio Para O trem Tem que redobrar A tensão aí Não pode vacilar Segundo pau Chegava por ali Melhor Para o Ale Wilson O Willa Wilson Que chegava Com velocidade Arrancou O arremesso Lateral E pede o apoio Da torcida O Atocida Vai com ele Olha Há muitos Muitos anos Não se viu Uma festa Bonita Do torcedor Amapayense Aqui nas arquibancadas Do estádio Olímpico A torcida A torcida A torcida não parou Um minuto Ei Elson Um minuto Eu não vi A torcida Parar É só Essa torcida Que consegue Isso aqui Arremesso Arremesso lateral Agora para o trem Gerson na cobrança Já vai tentar Ali melhor Para o Gesiel Que roubou Igor Calçueni Faz o domínio de bola O PH Tentava arrancar Ali a jogada Mais rápida Faz o domínio de bola Ali na intermediária O Aldo aí Aciona o Alexandre Pinho lá Pelo lado esquerdo Já chega o Rafael Chegava por ali Foi falta No Rafael Falta dura Falta no Baiano Rafael Santana Ele já tinha ali Domínio de bola Ele está sentindo Cãibras nesse momento Ô Júnior A bonita festa Do torcedor Aqui no estádio Olímpico Zerão Ó só A festa Do Carcará O torcedor Que entendeu Acendendo A lanterna Do celular Empurrando Independente Vem novamente O Independente Agora lá Pelo lado direito Já tentava Ali pressiona O Carcará É o PH Gisele Chegando por ali Aldaí Vem na intermediária O trem Toca a bola Na intermediária Aciona o Gerson Já vem Do lado direito Já tentava A jogada melhor Para o Ilailson Chegava com falta O Gerson Toda Categoria Do Ilailson Estão ganhando A falta 42 minutos Jogados O Márcio já faz A ligação Por ali Tentava O Gesiel Bola não chegou Lá vem o trem No meio campo Aciona novamente Por ali Pelo lado esquerdo O Alexandre Pinho Tira O Tássio Que defesa Novamente O Tássio Ali Na cabeçada Perigosa Do Aleilson Eu acho que ele se machucou ali É ali Eu acho que bateram ele ali É Exato Ah mas foi uma defesa Eu vou pedir para mostrar novamente o lance Como dizia Como Falavam os locutores antigos No reflexo É Reflexo Apurado Olha só a jogada O Alexandre cabeceou Recebeu a falta ali E o Aleilson Chegava por ali Cabeceando E aí ele tentava novamente E com o chute no replay Eu estou vendo aqui Acabou atingindo o Tássio Estamos muito bem servidos de goleiro Graças a Deus Ainda vem novamente o trem Ali pelo meio campo Aldair Faz a triangulação novamente por ali Já chega o trem Vai tentar Tentava ali por aí Tira de qualquer maneira o Rui Gabriel E aí O Igor Calçueni pede para sair de trás O time recuou Já veio o trem 44 minutos jogados Lá veio o trem novamente pressionando Não vai chegar Não Perdeu Não valia mais nada Já tinha marcado saída de bola aqui O assistente O Elson Sabe aquele frio na espindia Sim, sim Foi o que eu senti agora É, deu para sentir aí pelo teu grito Não, não Meu Deus do céu Ela demorou a marcar Já tinha saído Olha o pedido do técnico João Paulo Babalu Dos jogadores aqui Que estão no banco de reservas É para o time não recuar agora E não aceitar pressão Quantos minutos aí? Três minutos já crescem É isso Oito Oito minutos? Que isso, cara Não entendo Não teve tanta paralisação assim, meu Deus Oito Que isso, gente Não tem critério Ô Domínio de... Com a mão ali Tudo isso E agora Mil e trezentas pessoas assistindo Ô Glenda Um bom número, né? Bastante Muita gente assistindo Torcendo Acreditando E até o internauta aqui no chat Não acreditando Oito minutos? Que que é isso? Pra que oito minutos? Não teve tudo isso de paralisação? É E agora o jogo tá parado Que que é isso aí, ó O Igor Calcone Com o cãibra caído Igor tá no chão É Já vem novamente ali Já faz o domínio Gesiel Faz a jogada ali Tentava a jogada mais rápida ali Já roubou novamente Ó vai o Gesiel Segura a bola ali no campo de ataque Ali arrancou o escanteio independente Gesiel O jogador caído ali Quarenta e seis minutos jogados É o Igor Calcone Tá muitas cãibras E aí O Bruno Samário Já vai entrar Aí O Igor Calcone caído Pessoal lá de Nova Era Enanideu acompanhando Olha a Cave Nunca torci pro Santana Certo Independente desde criança Quarenta e sete minutos jogados Gule na cobrança de escanteio E a torcida grita Eu sou independente Com muito orgulho Olha a festa Muito amor Olha a festa Mais um golzinho aí Mais um golzinho aí Já vai o Independente Olha o cruzamento Já chegava por ali O Lucas Rondinelli Agora o escanteio Vai sobrar No primeiro lance O Bruno Samário Já tentava por ali Quarenta e sete minutos O trem se organiza No setor defensivo Quarenta e sete minutos Melhor para o Tássio Ele com tranquilidade Vai efetuar a defesa agora Aí o Tássio Com tranquilidade Mil trezentos e oitenta e oito Pessoas assistindo Faz a ligação agora Com o Bruno Samário Ele vai arrancar Falta É falta Ou ele marcou outra coisa A reversão lateral Que isso Quarenta e oito minutos jogados Independente dois Trem um Carcará TV O Independente muito Mais perto de você Achei igual Daí por ali Chegava ali Num domínio de bola O Willa Wilson Acabou sofrendo a falta Join Hoje não, Elson O Willa Wilson Que entrou agora No segundo tempo O que vem jogando É uma barbaridade Ele cobrindo O setor de defesa Protegendo o setor de defesa Do Independente Formidável Formidável A participação do Willa Wilson Novamente, né Que jogador A gente contratou esse ano Vai novamente O Independente Já tentava por ali Não contava com o furo Da defesa do trem Se roubasse essa bola aí Oh, coisa boa 49 minutos jogados Gerson faz o domínio de bola Aqui pelo setor direito Defesa do trem Se conseguir persistir O Independente Esse resultado Leva uma excelente vantagem Para o segundo jogo Faz a ligação novamente Aqui pelo setor direito Com o Gerson Vai tentar o cruzamento Já chega por ali Não deixou E o gol E o gol Que bobeira Na defesa Esse lance Em Elson Completamente Jogo Na mão Praticamente O zagueiro Podendo tirar a bola Para a linha de fundo Tava fácil Bem próximo dele Joga a bola Para o meio Dá a bola No pé do adversário Aí conflito Que bem difícil Para o goleiro Jogo na mão O resultado Seria excelente Para o segundo jogo 50 minutos de jogo A infelicidade Ali do nosso zagueiro Chegava com falta Ali já O que é isso 51 minutos jogados Olha isso Já aciona por ali O Bruno Samari Mas dá tempo Oito minutos Já cresce Tenta por aí Novamente o trem Já vai o trem Novamente Faz o cruzamento Na área Vai assaltando O baiano Agora vai com o Bruno Chegava ali Com falta Ali no Bruno Samari E sofreu a falta 52 minutos jogados 2 a 2 Oito minutos De acréscimo Vai novamente Ali o Independiente Lá pelo lado Direito do ataque Chegava por ali Já Tentava a jogada Melhor para o atacante Do trem Avança Chegava por ali O Lucas Rondinelli Roubando E o Laílson Faz a triangulação Dois cortes E ele Encerra o jogo O resultado O resultado que Acho que não agrada Porque O adversário fez um gol Nos acréscimos E Definitivamente Não agrada O jogo na mão Oito minutos De acréscimos Arbitragem Estava indo Tão bem Já estávamos Errou na expulsão Do Vandinho Errou na expulsão E errou Nessa quantidade De tempo Até agora Ainda não achei Justificativa Para esses oito minutos De acréscimos Não tem Não tem Elson Fica à vontade Por baixo Jogadores do Independente Estão no centro Ainda do gramado Aqui Jair Estão conversando Entre eles Aqui Aguardando A saída E o técnico João Paulo Valvalu Está conversando Também com Os colegas Aqui de imprensa Já já A gente A gente Conversa aqui Com os atletas Do Independente É Os jogadores Estão Ainda lá No centro De campo A gente vai Aguardar Daqui a pouquinho Os jogadores Para conversar Um pouquinho Desse resultado Se fecha Novamente Ali Mas vai ficar Para o segundo Jogo Vamos levar Para o segundo Jogo Tenho certeza Que E a torcida Faz a festa Ô Glenda O resultado Que Que frustra Não geralmente Torcedor O resultado Que a gente Realmente Não esperava Mas estamos A gente tem que estar Preparado para tudo O futebol é isso A gente vinha conversando Sobre isso O futebol é isso Faz parte Eu acredito muito No nosso elenco Eu acredito muito Na nossa equipe A gente vai Garantir essa vitória No segundo jogo Se Deus quiser Vamos reverter Vamos reverter isso Certeza E agora os jogadores Vão ali com a torcida Vem para saudar a torcida Aqui O Independente Jogadores do Independente Merecidamente Agradecer aí O empenho do torcedor Agradecer todo O incentivo Da torcida Muito bonito Festa muito linda Do Independente Tá certo Elson Eu queria que você Conversasse aí Conversar aqui com o Ilailson Ilailson Fica à vontade Conversar aqui com o Ilailson Ele que entrou agora No segundo tempo Ilailson O jogo bastante equilibrado Independente Tinha praticamente O resultado Nas suas mãos Até O último minuto ali Mas Um vacilo individual O que que Leva de aprendizado Que a equipe De repente pode Trazer Para o próximo jogo Para a grande decisão Na próxima segunda-feira Boa noite Boa noite a todos Todos os ouvintes aí Da TV Carcarato Dos telespectadores Primeiramente Quero agradecer a Deus Esse grupo maravilhoso Fomos guerreiros Tivemos uma infelicidade Do Vaninha ser expulso Com 24 minutos E sabemos Diante de um clássico De uma final Que é jogar contra o tempo Uma equipe Que tem uma grande qualidade Não é à toa Que tá na final Né Pelo segundo ano consecutivo E nós também Então assim Futebol Final É detalhe Nós infelizmente Tivemos uma falha ali Já no finalzinho do minuto Final E tomamos um empate Mas eu acho que o grupo Tá focado Tá determinado Com a menos Jogamos muito Sobemos jogar o jogo Marcando e saindo Nos contra-ataques Eu acho que a equipe Tá de parabéns Agora descansar Todos os atletas Tem que estar descansados Pra que segunda-feira Tenha uma batalha Uma guerra O jogo tá em aberto Ainda Não tem ninguém Campeão ainda Só vamos saber Após 90 minutos Mais os acréscimos Tá certo Obrigado aqui As palavras Exaltando realmente O espírito guerreiro Do independente E a gente já já conversa Também com outros atletas Eu acho que tem que ser Esse o espírito mesmo Tem que ser esse o espírito mesmo Você pode procurar aí O João Paulo Babalu Tá É o empenho do grupo Que foi guerreiro Conseguiu marcar os gols E Que que é isso Mais oito minutos De acréscimo Tiraram um jogador Do independente Que era cartão amarelo Independente da situação O Elson Procura Se o Babalu Tiver por aí Já desceu Já desceu Já desceu Ou o Lucas Rondineres Por aí Quem tiver algum jogador Mais aí Tá Pra gente Pra gente Conversar um pouquinho Porque oito minutos De acréscimo É inexplicável É a primeira questão A expulsão Por exemplo Glenda Do Vandinho Uma expulsão Independente do que Tenha acontecido É cartão amarelo Com certeza É Independente de qualquer coisa Eu não vi gesto obsceno Ele veio pra torcida Comemorou realmente Ele veio pra cá Pro lado errado Isso ok Mas era pra chamar atenção Foi uma expulsão precoce O juiz deu um vacilo ali Agora seguiu de cabeça Erguida pro próximo jogo Nossos guerreiros Entraram muito bem Nesse segundo tempo Jogamos muito bem Nesse segundo tempo Tá certo Bela partida do Tássio Goleirão Fez uma excelente participação E excelentes defesas E excelentes defesas No decorrer Da partida Mas que frustra Frustra Viu Não é fácil Digerir esse resultado Eu não vi nem o tempo O que dá pra levar de bom Pra esse time Pra esse grupo Pra enfrentar Essa partida decisiva Na próxima segunda-feira Boa noite Boa noite Boa noite a todos Primeiramente eu queria Dar um abraço Pra minha mãe Pro meu pai Que tá lá do Pará E minha esposa Emanuele Que tá nos assistindo Futebol é isso Futebol é detalhes A gente não pode errar Quem erra Menos ganha o jogo E a gente conseguiu Infelizmente ali Errar Nossa zagueira não queria errar E os caras foram continuar Tentando E a gente correu 20 minutos Mais de 20 minutos Aí atrás Com a expulsão do Vandinho Foi comemorar a liga Com a torcida Pegou o cartão Foi expulso Mas o futebol é isso Segunda-feira A gente vai correr atrás Vai em busca do título Agora é Trabalhar Descansar um pouquinho mais E sem dúvida Segunda-feira Tentar dar alegria Maior ainda Pra essa torcida Que hoje deu um espetáculo Nos apoiou até o fim Nós corremos até o fim Com a menos Sabe que do futebol é difícil Mas o jogo tá aberto Eu queria parabenizar A torcida também Ao povo de Santana Que compareceu E a gente vai Buscar esse título Pra eles e pra nós Tá certo Aqui as palavras do Guli Capitão do Independente Aqui por baixo Os jogadores já praticamente Todos no overshare O técnico João Paulo Babalu Desceu também rapidamente E vale lembrar Viu Joane A partida decisiva É na segunda-feira Mesmo horário Às 8h15 da noite Aqui mesmo no estádio Olímpico O Zerão E com certeza Com transmissão Da Carcará TV Joane Tá certo Muito obrigado Muito obrigado Fortaleceu O Guli O Guli também mencionou Esse aspecto Tá todo mundo junto Tá aberto E o Independente Vai continuar na missão É isso? Exatamente isso Joane A gente vai zerar Hoje A gente vai deixar O povo descansar Deixar voltar Os ânimos Acalmar E hoje A gente vai zerar Vem na segunda-feira Com a cabeça erguida Pronto pra próxima batalha E a missão novamente Pra você torcedor Vamos lotar novamente O estádio Olímpico O Zerão Para empurrar O Independente Esporte Clube No segundo E último confronto Da temporada 2022 Às 20h15 Independente Trem Aqui mesmo No estádio Olímpico O Zerão Eu falo em nome Da Carcará TV O canal oficial Do Independente Esporte Clube Até a próxima Tchau Tchau